O motor elétrico tem potência útil, essa palavra vai ser importante para não cair em um dos itens também aqui, que eu achei que foi o item mais rasteirinha, mais tinha que prestar atenção aqui, podia pegar um aluno desatento ou ansioso. Potência útil significa que é a potência que está sendo de fato usada para o seu trabalho, para o que essa máquina foi construída para fazer. Vou colocar aqui, potência que está sendo utilizada para cumprir a função da máquina, essa é a útil. Então, o que vai ter? Isso aqui tem uma energia sendo usada para cumprir o que a máquina foi proposta cumprir, o que não evita que tenha energia que, no mundo real, só a não ser que a questão fale o contrário, a uma energia desperdiçada, digamos, dissipada, em forma de calor, quando a gente vai aquecer o motor. Então, cuidado que isso aí, quem não prestou atenção nisso, cai no item 08, se não me engano. Mas vamos continuar. Então, o motor elétrico tem potência útil, ou seja, 300 J a cada segundo é a energia que está sendo usada de fato, não está sendo dissipada, está sendo usada de fato para a função da máquina, a gente vai ver agora. Um carretel de raio externo de 10 centímetros está acoplado ao eixo do motor, e o sistema é utilizado para suspender com velocidade constante, isso que podia também acabar fazendo o aluno marcar 08 como correta, por isso que a gente tinha que prestar atenção redobrada, 08 realmente era delicada, porque aqui dá a entender que a 08 é correta, mas por causa dessa parte aqui ela não é, a gente vai chegar lá. Utilizando um fio inextensível e a massa desprezível, então, esse fio tem massa desprezível, ele não estica. Então, vamos ler. Um carretel de raio externo de 10 está acoplado ao eixo do motor, isso que a gente dá para suspender com velocidade constante, utilizando um fio inextensível e massa desprezível, um objeto de 10 quilos de massa, conforme o desenho esquemático abaixo. A partir desse enunciado, a desprezão dos efeitos dissipativos, e aqui pode confundir, será que cabia um recurso? Acho que não. Ele está dizendo que desprezar efeitos dissipativos é do movimento, resistência do ar, o efeito dissipativo é de atrito normalmente, e aqui ele fala da potência útil, ainda pode ter uma energia dissipada. Aqui caberia uma discussão filosófica. Efeitos dissipativos, ele também é para desprezar? A energia dissipada, pelo próprio motor ali, da própria conversão de energia, que ela, se ela não se perde em nada, não vira nada, não vira outra coisa? Acho que aí, é, aí, desse problema efeitos dissipativos, a gente quer dizer que era para eu dizer que não está sendo perdida energia no... Mas se a velocidade é constante, eu tenho que... Não é porque está erguendo a velocidade constante, tudo bem. Não é? Esses problemas efeitos dissipativos, quando eu li a primeira vez, eu não prestei atenção totalmente, eu fui lendo e foi no automático, né? Aí, eu não... Bom, juro que eu não sei afirmar se esse aí poderia ser entendido que a potência total seria útil, porque não teria energia dissipada, já que eu desprezei todos os efeitos dissipativos, mas eu acho... Assim, a intenção do autor, para mim, isso eu não tenho dúvida, é que ele quis dizer a participativa do carretel girando, não tem resistência do ar. Agora, a parte dissipativa dentro do motor, será que eu teria que desprezar, já que ele falou isso, despreze os efeitos dissipativos? O efeito joule, lá dentro, o desprezo, é um efeito, isso é um efeito joule. Ó, vou deixar... É, a prova já foi, não sei se entrar com recurso ou não, mas eu realmente não sei se eu estou certo, tá? Porque eu nunca encontrei uma questão que eu fiquei nesse dilema, que tem... Ele quis falar no sentido, mas pode ter pego sem querer de lambuja a parte da... E ele colocou um item aqui que isso é importante, vai que eu que não estou enxergando alguma coisa nesse item, o motivo de eu achar que é terra não é o correto. Bom, vamos seguir em frente, chega na 08, eu vou falar a minha interpretação e ideia, se alguém tiver alguma outra, viu alguma forma melhor de explicar essa questão, conseguindo pegar detalhadamente que algo aqui que afirme é se não entre em conflito com isso, me avisa que eu vou ficar feliz em aprender. Mas até o momento eu acho que realmente essa aqui era errada mesmo, o gabarito não estava. Que o autor quiser que é errada, mas essa desprezão efeitos dissipativos aqui podia fazer com que eu pensasse que ela era correta também. Então essa 08 pra mim ficou... É, eu não tenho certeza, porque eu não sei até que ponto o efeito dissipativo é o desprezo, e se é o efeito Joule é o único também que faria com que a energia elétrica do motor não fosse totalmente transformada em energia potencial gravitacional. É. Podia ter outro efeito aí, mas a questão não fala. Enfim, aqui eu não vou ficar discutindo isso, vamos pra questão, vou ensinar como resolve, e essa discussão aí eu vou deixar em aberto, porque realmente eu não consigo chegar numa conclusão, agora que eu percebi isso. Se eu tiver um G igual a 10 mais a segunda, ao quadrado assinale o que for correto. 0,1, a velocidade de subida do objeto é de 3 metros por segundo. Pra mim essa era uma das mais complicadinhas, tem que tomar cuidado de como abordar. A conta não era muito complicada, mas a abordagem, por onde que eu chego nisso, tinha uma sutileza, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a potência, que é a energia sendo fornecida por unidade de tempo. Nunca fiz, não, peraí, você escreveu isso mesmo? Deixa eu olhar minha colinha aqui. Não. Essa energia, vou colocar assim, essa energia, essa energia que é útil, que é fornecida, potência útil, que é uma energia por unidade de tempo, que é fornecida, serve para, serve para erguer, serve para erguer o bloco. Observe que não varia, a grande sacada aqui é você perceber que o bloco sobe com velocidade constante. Portanto, ele não está ganhando energia cinética. A energia cinética se mantém estável, ele não está acrescentando energia cinética. A energia que ele está ganhando, então, é só de natureza potencial, e ela vem devido a essa potência útil, tá? Então, lembrando que potência, é isso, lembrando aqui que potência é energia dividido pelo tempo, eu tenho que energia, eu posso escrever com potência vezes tempo, tá? Deixa eu pegar isso aqui, eu tenho tanto espaço, a questão que eu vou ficar poluindo ali. Eu vou usar essa equação aqui. Então, a energia que está sendo fornecida aqui para o bloco está fazendo com que ela integralmente, a parte útil pelo menos, é integralmente convertida em energia potencial gravitacional. Então, é ela, essa energia fornecida, colocar F de fornecida pela máquina, a útil, ela faz com que ele varie a energia potencial. Então, aqui eu vou trocar pela potência, vou colocar a energia útil aqui, ó, é a potência útil vezes tempo. E a variação de energia potencial vai ser o m g delta h. Não é isso? Olha só, vamos lembrar aqui das duas equações que eu usei. Potência. Por definição, potência é energia por tempo. Você tem ali u vezes i, r quadrado na eletrodinâmica, mas em qualquer parte da física ela é energia sobre tempo. e qual é a outra? Ah, sim, energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional de um corpo tem relação com a sua altura, em m g h. Mas, professor, por que o senhor colocou delta h? Porque eu estou falando em variação de energia potencial, ou seja, energia potencial final menos energia potencial inicial. Se eu substituir, fica m g h final menos m g, que m g não muda, h inicial. Se eu pôr m g em evidência, fica h final menos h inicial, ou seja, a variação de energia potencial é o m g e uma variação do h, h final menos h inicial. Perfeito? Foi isso que eu usei aqui. m g, por isso que eu coloquei m g delta h. Potência útil, 300 watts. Vou colocar aqui seu item 0,1. o delta t. Eu quero, aqui que era a minha sacada, eu quero saber a velocidade. Então, eu vou descobrir quanto foi o delta h para um segundo, porque aí eu sei a velocidade com que ele está subindo, ou seja, quanto foi, pense, perceba que a velocidade é o delta h pelo delta t. Como eu quero quantos metros ele sobe por segundo, eu vou assumir que o delta t é um segundo e aí eu tenho que o v fique igual ao delta h. Então, eu vou pegar e trocar o delta t por um s. Essa era a sacadinha que eu falei que era mais delicada. Eu tenho que estipular um delta t igual a um porque eu quero quantos metros ele avança por segundo. Então, você tinha que destrinchar a unidade medida da velocidade. A massa do objeto, cadê? 10 quilos. A gravidade, ele deu, que é 10. Delta h. Então, delta h é 3, 100 aqui dá 100, passa dividindo, vai ficar 3. Delta h é 3 metros. Como a velocidade ficou igual a delta h, então, ela ficou 3, numericamente igual, 3 metros por segundo. E a 0,1, então, está correta, perfeito? 0,2, a tensão no fio é de 90 metros. Essa aqui eu quero fazer daqui para poder desenhar. Olha só, essa aqui também não vejo problema nenhum com relação à questão. A gente foi, inclusive, esse desprezão efecipativos foi para essa parte, foi para 0,2. Quais são as forças aqui? Eu tenho as forças de campo, lembra? Aqui é a parte dinâmica. Eu tenho as forças de campo, que é gravitacional, elétrica ou magnética, e não tem campo elétrico ou campo magnético aqui, então, só tem a força de origem gravitacional, que é o peso do bloco. Qualquer outra força tem que ter contato, ou é campo ou é contato. Então, quem está em contato com o bloco é apenas o fio, que é onde tem a tensão ou a tração. Como essa velocidade aqui é constante, não tem aceleração, então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas se a aceleração é zero, professor, porque a velocidade não está variando. Muito bem, meu aluno, é porque a força resultante é zero. Então, a gente observa pela segunda lei de Newton, na 0,2, que a força resultante tem que dar zero. E a força resultante eu posso escrever que é tração menos peso. Uma está a favor da velocidade, outra contra. Ele coloca a força da aceleração, né? Aqui a aceleração é nula, então, tanto faz, T menos P ou P menos T. Eu isolo a tração, passo o peso para lá, já vou passar como em Mg. A massa é 10, a gravidade é 10, então, vai dar 100 N. E ele fala aqui que é 90, portanto, a 0,2 está incorreta. A 0,4. A cada minuto o motor consome 5 joules de energia. Aqui, podia pegar alguém achando que era para dividir por 60, já que aqui era joule por segundo e aqui era por minuto. Mas, gente, se ele te fornece 300 joules a cada segundo, por que eu estou falando de joules por segundo? Isso aqui é importante saber. Watt é a unidade equivalente, isso aqui é muito útil, hein? A joule por segundo, como que eu sei? Energia por tempo. Então, se ele está te mandando 300 joules a cada segundo, a cada minuto ele vai mandar 60 vezes mais, porque são 60 segundos. Então, a cada minuto, que é o que ele fala que é o 0,4, podia pegar a equação aqui, potência, energia sobre tempo, mas podia ter feito intuitivamente que nem eu falei, tinha que ser 60 vezes mais, não 60 vezes menos, então, você já veria que estava falso. Mas pode equacionar, a energia, como eu já fiz nessa questão, é potência vezes tempo. Então, a potência é 300 e o tempo eu tenho que converter para segundos, para dar em joules. Como é 1 minuto, então, aqui eu tenho que trocar por 60 segundos. Ou seja, 60 vezes mais, 6 vezes 3, 18, 18 mil joules a cada minuto e não 5. Aqui era para pegar quem achava que era para dividir por 60. Daria 5. Então, 0,4 está errado. Aí vem a famigerada 0,8. A energia elétrica utilizada pelo motor, porque ele é um motor elétrico, já pelo motor, está sendo transformada totalmente em energia potencial gravitacional. Esse totalmente aqui que eu não vejo como ter certeza. Eu não via, né? O que eu falei? Ele usou a palavra útil. Isso dá a entender que tem a potência também o quê? Dissipada. Tem a potência dissipada, já que essa é a útil. O problema que me deixou aqui em crise é porque ele fala aqui, eu acho que nem foi, ele nem se ligou aqui dessa parte do 0,8, que é para desprezar efeitos dissipativos. Se eu desprezar o efeito dissipativo do efeito joule, por exemplo, dentro do motor, acaba que a potência útil se torna igual à potência total e você pode dizer que a energia está sendo totalmente convertida em energia potencial gravitacional, porque ela está sendo usada para erguer esse bloco. Então, o motor está sendo usado puramente, não está fazendo outra coisa, está só girando aqui o que ergue o bloco. Ah, está girando aqui, mas se girar, ergue o bloco. Então, no final, na ponta final do trabalho está sendo convertido. Então, se eu levar em consideração isso, aqui realmente eu não consigo bater o martelo, porque vai que alguém fala, não, sempre que ele faz os problemas de exercícios dissipativos, ele obrigatoriamente não, é por convenção, não está se referindo à energia dissipada dentro do motor, por efeito joule. E eu nunca ouvi alguém falar isso, mas também nunca vi uma questão que deu esse conflito de informações. Então, eu entendo que a 08 é incorreta se você olhar que a potência essa é útil, então, não é toda a energia que vira potencial, uma parte, se essa aqui é útil é porque uma parte é dissipada. Eu entendo que ela é correta porque se ele falar que desprezou e precipitativos, a útil acaba sendo igual a total e a dissipada acaba sendo nula, já que desprezou e precipitou. E aí, essa aqui passaria a ser verdadeira, o gabarito oficial fala que é que é errada, eu entendo que realmente ele queria que você olhasse para isso aqui, mas ficou logo a questão mais delicada e com essa talvez ambigüidade, se eu não estiver comendo mosca, porque está aberto para alguém me informar se eu estiver desinformado sobre isso, mas ao meu entender como você falou de desprezo efeitos expativos, eu posso, o estudante pode levar com a consideração que ele desprezou também o efeito dentro do motor. Ah, mas tem outros efeitos, mas aí o aluno tem que realmente pensar nisso, normalmente o que ele analisa com esse medicino médio é dissipação, potência dissipada normalmente é efeito joule, ou se o motor faz duas coisas ao mesmo tempo, mas seria ainda assim efeito joule, que é um efeito dissipativo, ou ele não é chamado de efeito dissipativo? Então tá, eu entendo que o 08, então o que você faz no dia da prova? O mais normal, quem tiver muita experiência sabe que isso aqui raramente acontece, colocar uma questão, geralmente quando o EPG coloca um item assim é porque ele quer que você perceba alguma coisa ali que desmentia ele, você checa se alguma coisa desmente, agora ele é desmentido e aí você lê mais e ele é readaptado de novo, isso muito difícil foi intencional, então eu marcaria como falso mesmo e isso seria pra ser isso, mas realmente não dá pra ter uma posição nem pra dizer qual que se chuta. Ah, o EPG, chuta falso mesmo, o EPG se você fica na dúvida chuta falso, porque se você marca uma falsa como verdadeira você perde toda a questão, zera a questão, então ficou na dúvida e ainda por cima você observa um item que faz ele ser falso e aí a própria questão se contradiz, o que não parece ter sido algo intencional, deixa falso mesmo e torna pra ser falso, se for verdadeira você pode depois entrar com recurso, mas realmente se ela for fazer a verdadeira. Entrar com recurso como, é difícil, essa questão aí tinha que ser talvez anulada por causa dessa parte, porque a rigor se realmente ela teria que ser verdadeira, mas isso acaba deixando a questão complicada demais pra um ensino médio, ela não deveria estar ali, então essa é a minha opinião, se a 08 está aberta pra alguém me mostrar se eu tô nesse meu raciocínio aí ou como para mim ela ficou dúbia, ela a rigor seria verdadeira, mas realmente ele falar tem um item que faz ela ficar falsa e depois se contradizer aqui ou ele não tá se contradizendo o erro é meu ou ele comeu mosca aqui o cara que escreveu a questão, tá? Então eu vou deixar a interrogação, o gabarito oficial é falso, ela disse por que se entende que é falsa e por que talvez se entenderia que ela é verdadeira, tá? Na dúvida, marque falsa no dia da prova. 16, a velocidade angular de rotação do carretel é de 30 radianos por segundo. Aqui entra movimento circular uniforme. Então eu tenho que lembrar que velocidade linear que é angular, né? Velocidade angular é a linear dividida pelo raio, tá? Então isso aqui era rápida, era só lembrar a equação e eu tenho já a velocidade que tá aqui, 3 metros por segundo. Então eu pego a angular, olha uma dica, quando você quer uma grandeza linear, quando você quer uma grandeza angular, você pode pegar a linear correspondente, velocidade, velocidade, aceleração, aceleração, e dividi-la pelo raio do movimento circular, tá? Então V por R dá o ômega, ΔΦ por R dá ΔS por R dá o ΔΦ e por aí vai. Velocidade 3 e o raio tem que ser em metros e aqui ele deu em centímetros, então eu divido por 100 e fica 0,1, né? Então 10 centímetros vai virar 0,1 metros tá? Então porque aqui tá menos por segundo, agora vai ficar então radianos, né? 3 plus 0,1 dá 30 radianos por segundo. Então era uma questão de conta rápida, porque você já tinha feito a parte complicada no item 0,1, né? Que era achar a velocidade. E ele falou que é 30, então a 16 está correta, você fica com 16 mais 1, 17, né? Se essa aqui tivesse correta, talvez a rigor teria mais 8 pontinhos, aí ficaria para 25. O gabarito oficial até onde eu sei ficou 17 mesmo, tá certo? e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.